E aí pessoal, beleza? Tô aqui aguardando pra carregar mais um ali pro Senador Canedo E eu vou aproveitar aqui e gravar esse vídeo aqui rapidão Pra responder pra vocês aí o porquê, né? Que eu não ando mais gravando vídeos, né? Um dos motivos é essa questão, né? De eu puxar agora só pra Senador Canedo, certo? Só tô puxando pro Senador Canedo e tal É um bate e volta Então acaba que não tem tanta coisa pra mostrar pra vocês, né? Não tem nada de interessante Não tô passando por nenhuma estrada, assim, diferente, né? Nada que vocês já não conhecem, certo? Então eu tô nessa rotina, já tem um tempinho, né? Já tem mais de um ano que eu tô só puxando isso aqui O último motivo também é a falta de ânimo, né? Pra gravar qualquer coisa, né? Às vezes eu até tenho alguma coisa pra falar pra vocês, mas... Tipo, eu vou pra lá e enrola pra descarregar E eu acabo, né? Ficando com pressa de voltar logo e ir pra casa e tal E acabo não gravando vídeos, né? Mas é isso Não tem nenhum outro motivo, assim, não Tem gente perguntando se eu vendi o caminhão Não vendi o caminhão Tô com o caminhão ainda, né? O mesmo caminhão E esperando aqui, de repente, se alguma coisa mudar aí, né? Eu comecei a fazer outra rota Sei lá Outro dia, eu achei até que eu ia perder o serviço aqui, né? Porque A empresária do Senador Caneto Que compra o produto aqui de Anápolis, né? Da empresa aqui de Anápolis O cara no final do ano Eu vim pra cá, carreguei Porque é costume, né? De carregar E aí Ele recebeu lá no sistema E perguntou pra mim Ué, você carregou aí? Eu falei, carreguei E aí ele falou pra mim Não, não era pra ter carregado não Que Talvez eu não vou nem comprar mais da empresa aí e tal, né? Aí eu peguei e falei assim Ah, beleza Mas qualquer coisa, descarrega aqui então Não tem problema Ele não, não Pode Agora você carregou Pode vir pra cá, descarrega E aí eu achei que ia ficar sem o serviço, né? Que ia ter que voltar pra soja Mas Acabou que continuou o serviço aqui E tamo aqui até hoje Mas é isso aí o motivo Não tem Não tem nada, assim Eu não vendi o caminhão Eu não parei de mexer com o caminhão É só isso mesmo, né? Mas é desânimo E por falta de ter lugar Coisa nova pra mostrar pra vocês aí Se eu estivesse viajando pra mais longe Pra outros lugares que eu ia Tipo Uruaçu Ou pra Bameria de Goiás Ou pra Silvânia, né? Pra Araguari Ou pra algum lugar de Tocantins lá Eu teria continuado com os vídeos normalmente Mas Não é uma coisa ruim aqui, né? Em um outro vídeo aí eu explico pra vocês O porquê que eu continuo aqui Fazendo esse serviço Beleza? Mas é isso aí Tá explicado aí pra vocês Valeu! Tô de bom! Tchau! Tchau!